Olá! Neste vídeo vamos demonstrar como fazer uma busca de certificados sem o uso de autenticação. O primeiro passo é selecionar o módulo Discover, Configurações e Discover. Aqui poderemos criar uma nova configuração de Discover. Neste exemplo vamos utilizar Dispositivos, inserir um nome para esta busca. Neste exemplo não vou selecionar nenhum tipo de credencial ou criar alguma credencial, pois não é necessário. Vou buscar por Certificados. Em Plugins você vai utilizar Linux. Quando utilizamos buscas sem autenticação é necessário o uso do plugin Linux, independente para qual servidor página web você está buscando. Neste exemplo vou buscar nas portas 443. Caso a aplicação web esteja utilizando uma outra porta, você pode adicionar a vírgula e adicionar a outra porta sendo utilizada. Posso selecionar se eu quero manter essa importação ou não. Certificados. Dentro desta aba você pode selecionar a origem do certificado. Neste exemplo vamos utilizar Buscar Certificados sem Login. Vou inserir novamente as portas para a busca e em cima por fim o IP a ser utilizado nesta busca. Uma vez o IP inserido podemos clicar em Salvar. Assim essas informações sendo salvadas com sucesso, a busca deste IP e deste certificado será iniciada. Uma vez essa busca terminada podemos visualizar que foi encontrado um alvo com o IP direcionado. E assim podemos verificar dentro de Certificados que dentro deste IP selecionado foi encontrado um certificado. onde podemos visualizar a sua informação e assim importar para o módulo de Certificados. Uma vez selecionado, este certificado estará disponível para ser utilizado e visualizado no módulo de Certificados do SENSEGURB. E aí E aí